O batalho espiritual, né, o que eu costumo sempre dizer e brincar, que é o seguinte, é o diabo te batendo e você dando bicudo na cara do cão. É isso, gente. O estado morto não é aquele que foi atingido e morreu, é aquele que não se preparou pra guerra, porque nem todo mundo que vive a guerra tem um chamado. Porque às vezes, gente, de geração em geração, são portas abertas no mundo espiritual, e não foi só ela que abriu, alguém abriu lá atrás essas portas. Mas Satanás, ele vem com a sacola aberta, tudo que você lança, ele pega. O demônio também já não tem mais acesso, porque ele perdeu o acesso sobre a minha vida. Então a minha oração é quebrando correntes espirituais, quebrando correntes no mundo espiritual. E quando eu comecei a orar, eu sentia como se alguém passasse na janela. A armadura que o céu coloca em nós, por quê? Se fosse olhar na lógica, a gente precisa de armadura pra quê? Por quê? Pra diminuir o impacto dessa guerra. Os anjos, o tempo todo, têm uma guerra no mundo espiritual. Anjos e demônios. Sim, constante. Constante. Eles brigam por causa do teu corpo? Não. Eles brigam por causa da tua alma. É ela. Meu Deus. Aí eu olhei pra minha sobrinha e falei, é ela? Ela falou, você tá ouvindo ela, tia? Eu falei, tô. É ela, tia, é ela. Ela já começou. E eu fui e falei, ela quem? A hora que eu falei, ela quem? A minha sobrinha apagou. Quando ela começou a correr, ela correu de um lado pro outro. Todo mundo viu. Todo mundo viu. E essa boneca, comecei a orar, a repreender a minha sobrinha. Caiu de novo. Processo. Nossa. Muita gente tem perguntado sobre nós. Então, essas pessoas que entram e ficam o tempo todo pedindo dom, ela quer ser reconhecida. Eu. Quer preencher um vazio dentro dela. Não entendeu o evangelho? A pessoa vazia, rasa. Não entendeu o evangelho? Não entendeu o evangelho? Não entendeu o evangelho? Não entendeu o evangelho? Não entendeu o evangelho?